Negado o pedido de liberdade para empresário acusado de envolvimento com rede de jogos de azar. A decisão é do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, que está no exercício da presidência. O pedido de eliminar era para colocar em liberdade um empresário preso em decorrência da Operação Calígula, que investiga a exploração ilegal de jogos de azar no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público do Estado, a organização criminosa é composta de empresários e policiais, inclusive delegados, e operava uma rede de jogos de azar praticando crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Em uma das fases da investigação, foram apreendidas várias máquinas caça-níqueis, equipamentos de informática e dinheiro em espécie de diversos países. Depois que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o habeas corpus, a defesa recorreu ao STJ. Ao analisar o caso, o ministro Og Fernandes destacou que, segundo a coordena do TJ do Rio, o processo é complexo, envolve diversos correus e a necessidade da prisão já foi constatada em outros julgamentos. Para o ministro, não há evidências de constrangimento ilegal que justifiquem a concessão do eliminar neste momento processual. O mérito do recurso será analisado ainda pela quinta turma e o relator é o desembargador convocado João Batista Moreira.